Cerca de 20 toneladas de equipamentos chegaram na terça-feira ao município de Lençóis, distante 400 quilômetros de Salvador, capital baiana. Eles serão utilizados no combate a um incêndio na Chapada Diamantina. O material faz parte do sistema MAFIS, que equipa o C-130 Hércules e tem capacidade para o lançamento de 12 mil litros de água em cada viagem. Nesse caso aqui, como a aeródroma é pequena, nós estamos trabalhando com duas piscinas de 22 mil litros, cada uma delas, e a água vai através da motobomba. Através das motobombas elas vão para a aeronave. E o compressor nosso, que nós trouxemos também, ele fornece ar comprimido para o mar funcionar. Através do ar comprimido ele expulsa a água lançando sobre o incêndio. Além do avião Hércules, a FAB vai empregar também o helicóptero Super Pumar. A principal função será o transporte de tropas até locais de difícil acesso. Nós temos muitos locais onde só se chega de helicóptero ou por uma caminhada de duas, três horas. Uma caminhada muito longa estafaria o pessoal antes do combate. O helicóptero nos permite o pessoal chegar inteiro, além de possibilitar o transporte de uma quantidade maior de equipamentos, a exemplo de mochilas costais.